Dois gigantes do mundo pop embalam um alto-falante desta semana com clássicos repaginados. Em Terra de Gigantes, ainda rola um dos riffs emblemáticos de um figurão do rock. E por falar em rock, Adriano Falabella reverencia a banda de um verdadeiro sultão da guitarra. Neste sábado, às duas da tarde, com reapresentação no domingo, às oito da noite. Pela TV ou pelo site rediminas.tv barra ao vivo.